Meus amigos, vou deixar uma dica para vocês. Essa aqui é uma LC4245W. Essa TV não funcionava nenhum HDMI. Na entrada, ela tem dois CI aqui, que são dois protetores. Então, essa aqui você tira fora, pode ser que o problema seja neles, volta a funcionar. Não aconteceu isso, não voltou a funcionar. Então, existe um outro CI, que é o chaveador HDMI. Depois dele, só tem o processador. Essa TV estava funcionando tudo, né? Então, esse CI eu não encontrei. Não encontrei no Brasil, para importar vai demorar, a placa não é das mais baratas. 250 conto, a placa, mais o frete, complicou, né? Então, eu fiz o seguinte. O chaveador HDMI, eu jampiei ele. Vocês vão ver. Bem direitinho, ó. De um lado para o outro. Todas as trilhas da entrada, da entrada 1, do HDMI 1, ó. Todas as trilhas vai até ali. São oito. Eu jampiei essas oito. Direitinho, de um lado até no outro. Então, quer dizer que eu eliminei o chaveador HDMI. Claro que eu vou informar. Foi feita a informação ao cliente, que ia funcionar só um dos HDMI. Ou ia demorar bastante, ter um custo um pouco maior. Ele aceitou funcionar só um HDMI. Então, eu jampiei o chaveador. Esse chaveador liga o 1 e o 2. E também funcionou normal. Então, fica a dica aí para vocês. Da TV. 4245W. Então, na falta de ser isso, o cliente aceitar funcionar só um dos HDMI. Você faz esse chaveador. É bastante simples. É bem retinho. Pino com pino. De um lado até no outro. Então, fica a dica aí para uma salvação. Rápida. Pessoal, só mais uma dica. Essa TV também, às vezes, não funciona HDMI. E não é problema lá naquela parte das entradas HDMI. Pode ser este CI aqui. Ele é uma memória flash 2540. Ela dá problema também. Só que ela vai dar mais problemas, além de não funcionar a HDMI. A TV vai se desligar. Ou a TV vai travar os comandos. Travar os controles dela. Então, tem que ser regravada essa ali. Até um dos primeiros passos, se ela tiver qualquer outra deficiência no funcionamento da TV, É gravar essa aqui, antes de ir para aquela parte. Ok? Dá aquele joinha. Compartilha com os técnicos. E segue o canal. Grupo Falando de Eletrônica. Dá aquele joinha. Inscreva-se no canal. E ative as notificações. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Obrigado.